A pré-temporada do Benfica começa apenas no início do próximo mês, mas o Benfica procura acelerar aqui alguns casos pendentes, tanto a nível de entradas como de saídas, para que a equipa esteja na máxima força para iniciar 23-24 da melhor maneira. Desculpe tudo neste vídeo. Eu sou o Miguel Alistante Pereira e este é o 5 Minutos da Benfica, um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da Equipe do Canadá. O Benfica começa a acelerar os últimos pormenores que faltam para o início da pré-época, que vai começar com os habituais exames médicos e testes físicos no dia 5 de julho. O plano a nível de data está quase fechado, ficando apenas por revelar a data da Eusébio Cup. Já sabe que o Benfica vai começar a época com um escala de anteclasse e contra o Porto para a Supertaça, e por isso mesmo o Roger Schmidt pretende arrancar a próxima pré-temporada com o plantel mais reduzido e já mais perto da sua fase final daquilo que vai ser o Benfica versão 23-24. O desejo é ter a grande maioria dos reforços no início dos trabalhos para que se possam adaptar às ideias da equipa e ao novo clube, Koksuk, que deverá ser o patrão do meio-campo do Benfica 23-24, já foi oficializado. Mas a estrutura benficista corre contra o tempo para tentar ter mais alguns casos fechados antes do início do próximo mês. O desejo também passa por resolver o quanto antes os sedentários, mas nesse caso existe aqui mais algum espaço para conseguir resolver todos esses casos pendentes. Há mais concorrência para o alvo profencial do Benfica para a lateral esquerda. Milos Carquez, alvo das águias, aparece agora na mira do Bournemouth para este mercado de verão, segundo a conta o diário inglês Daily Mirror, o emblema da Premier League estará disposto a abrir negociações com as Alkmaar, de modo a tentar garantir a contratação do lateral húngaro. O Benfica continua na luta para tentar fechar este negócio e o Milos Carquez gosta do projeto do Benfica, pois percebe que é um clube que luta por títulos nacionais e joga todos os anos nas competições europeias. Apesar de haver interesse em Inglaterra, o Bournemouth não é o único a observar este jovem húngaro. Os clubes não são de grande projeção, o que acaba por jogar a favor do Benfica. Neste momento as águias são vistas pelo jogador e pelo empresário como o projeto mais aliciante e o Benfica conta com esse interesse para facilitar umas negociações que até agora têm sido bastante duras. O Azel Alkmaar quer 20 milhões de euros pelo jogador, já as águias procuram baixar essa fasquia. O Benfica vai procurar fechar este processo o quanto antes, mas não se encontra parado e olha para outras alternativas para esta zona do terreno, caso não seja possível a fechar a Milos Carquez. Tentar garantir aqui um reforço para a lateral esquerda é a grande prioridade por parte do Benfica que vai apostar todas as suas fichas neste objetivo nos próximos dias. Mais um jovem craque está a ser apontado às águias. O nome da Arda Guller promete agitar o mercado de transferências deste ano. O jovem turco de apenas 18 anos tem brilhado ao serviço do Fenerbahçe. Na época que terminou, fez 35 jogos, marcou 6 golos e fez 7 assistências. O médio ofensivo é visto na Europa como um verdadeiro prodígio. Nas últimas horas acabaram por ser revelados alguns detalhes sobre o contrato deste jovem jogador e o Benfica está a ser apontado como um dos clubes interessados na sua contratação. Formado no Fenerbahçe e a estrear-se na equipa principal com apenas 17 anos, Arda Guller está pronto para dar o salto e não lhe faltam opções em cima da mesa. O jornalista Nicolo Oshira assegura que para além do Benfica, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Naples e Milan estão também no lote de interessados por este craque. Por sua vez, Fabrício Romano revelou que a cláusula de rescisão do jovem talento é 17.5 milhões de euros, um valor baixo para o potencial e qualidade deste jovem turco. Seria um negócio fantástico por parte do Benfica. Arda Guller é um jogador muito forte na componente técnica e tática. É um jogador com um toque refinado e é muito esclarecido com a bola nos pés. É um médio criativo que gosta de arriscar e não se esconde do jogo, apesar da sua juventude já consegue controlar o ritmo de jogo como ninguém. Grande capacidade de drible e forte no passe. É sem dúvida que um jovem que se continuar a crescer e evoluir vai seguramente ser aqui um caso sério no futebol mundial. Seria um negócio muito complicado de concretizar, pois já há várias equipas atrás dele, mas era sem dúvida uma contratação muito bem conseguida por parte do Benfica. Arrel Torres, presidente do Getafe, revelou que o turco Enes Unal chegou a ter um acordo para reforçar o Benfica a troco de 22 milhões de euros até ter sofrido uma lesão grave num joelho na fase final da época que vai exigir uma recuperação de cerca de 8 meses. Ele tinha acordo com dois clubes, o Benfica foi quem mais apostou nele e isso trouxe-lhe ambição, afirmou em declarações ao jornal Marca, explicando que a outra oferta vinha de Inglaterra. Apesar disso, o dirigente confirmou que o avançado de 26 anos vai permanecer no clube espanhol, estando prestes a estender o seu vínculo atual, válido até 2026. Vamos alargar-lhe o contrato, revelou então o presidente do Getafe. Nesta temporada Enes Unal fez 38 partidas, onde marcou 15 golos e fez 5 assistências. O presidente do Getafe parece estar também a vender aqui um pouco o peixe e procurar continuar a valorizar o jogador que vem de duas épocas boas no conjunto espanhol. Independente disso, o hipotético negócio não vai acontecer devido a esta lesão. O Benfica está no mercado à procura do avançado para precaver a saída de Gonçal Ramos, que deve acontecer neste verão. Tati Castelhanes, emprestado pelo New York City ao Girona e Santiago Jimenas do Feyenoord, são os principais alvos apontados às águias. Conseguir aqui um novo empréstimo para o extremo Gonçalo Guedes, junto aos ingleses do Wolverhampton, continua em cima da mesa da saída encarnada como um dos assuntos para esta pré-temporada, mas a lesão do Internacional Português complicou um pouco este negócio. O Internacional Luso regressou à Luz em janeiro, cedido pelos Wolves, e fez 15 jogos, somando dois golos e uma assistência. Contudo, a sua passagem acabou por ficar marcada por algumas lesões. O jogador está recuperado de uma operação ao joelho, mas Guedes também pretende continuar de águia ao peito. Os enrolados desta lesão e o ordenado do jogador devem ser aqui fatores muito importantes para a conclusão deste processo. E este regresso também vai estar mediante da recuperação deste crack que tem contrato com o emblema inglês até 2027. A equipa inglesa não conta com Gonçalo Guedes e vai tomar uma decisão nos próximos dias. Claro que além das contratações, o Benfica tem outros dossiês prioritários, as renovações, as águias têm renovado com vários jovens jogadores, mas há também dois atletas da equipa principal que se aproximam do fim do contrato. Chiquinho e Rafa Silva terminam o contrato com as águias em 2024 e há o desejo de prolongar o vínculo para não acontecer a mesma coisa que aconteceu com Grimaldo. Já há negociações para os dois casos. O Benfica quer fechar isso com alguma urgência, pois não quer perder ninguém em custo zero. Rafa Silva parece ser o caso mais complicado, até porque o Portia está a ser cobiçado no estrangeiro com algumas propostas financeiramente apetecíveis. A grande prioridade passa pela renovação e a estrutura encarnada vai procurar fazer tudo para isso acontecer, mas caso não se consiga chegar a um consenso, o Benfica até pode optar por uma saída neste verão para conseguir garantir aqui algum dinheiro extra. Pois Filipe Cruz, há aqui mais um jogador do Benfica a ser apontado ao Farense. O guarda-rede Samuel Soares pode ser emprestado por uma época ao conjunto algarvio. As águias pretendem que o jovem guardião jogue num nível competitivo mais exigente que a 2ª Liga e o São Luís apresenta-se desse modo com uma forte possibilidade. Os algarvios contam para a baliza com o Ricardo Velho, titular durante boa parte da última época, enquanto que defende e saiu. Assim sendo o treinador José Mota, está à procura de contar com um guarda-redes de qualidade, capaz de lutar pela titularidade. Samuel Soares está no Benfica desde 2013, e as águias acreditam que a melhor solução deve passar aqui por uma cedência temporária para que o jogador ganhe aqui mais experiência e continue a evoluir. Não vai conseguir evoluir-se tanto no banco ou na bancada. Daí que o Benfica esteja à procura também de reforçar a baliza neste mercado. Vladen Kovacevic, Bento e Anatoly Turbine são os nomes apontados. Enfim, sem qualquer tipo de surpresas, Maitê vai ser devolvido ao Benfica depois de uma temporada emprestada ao Cremonese. A equipa da Itália não conseguiu segurar um lugar na Série A italiana e desceu à 2ª divisão. Apesar de ele ter feito 35 jogos no conjunto italiano e de ainda ter assinado duas assistências, o jogador de 29 anos não é opção para a formação transalpina para a próxima época. Naturalmente, o meio e o francês também não faz parte do plantel do Benfica para 23-24. Os eixos por parte do Benfica passam por uma venda em definitivo neste mercado. Vamos ver se é possível conseguir enganar alguma equipa para conseguir isso. Acaba por ser uma decisão completamente normal. O Benfica não libertou Andesha Aldeiru para a seleção da Noruega, que vai participar no Europeu de Sub-19. Vai decorrer em Malta entre o dia 3 e 16 de julho. A informação está a ser adiantada pelos norueguês da TV2, que referem que Roger Schmidt quer trabalhar com o jovem avançado na pré-época das águias, que arranca dia 5 de julho, com os habituais exames médicos e testes físicos. Andesha Aldeiru, de apenas 19 anos, chegou à luz no mercado de inverno proveniente do Nordersland, tendo participado em apenas dois jogos pela equipa principal. E acaba por fazer todo o sentido desta decisão. Foi um investimento muito elevado por parte das águias. Quando o contratámos estava sem ritmo de jogo e foi necessária aqui uma longa adaptação. Portanto, não tinha qualquer lógica agora perder também o arranque dos trabalhos. Perder a pré-época no seu primeiro ano completo no Benfica iria ser um passo atrás na sua preparação, numa temporada onde se espera que este jovem jogador tenha muitos mais minutos. E esperemos então que ele realmente seja aqui um grande reforço por parte do Benfica para a época 23-24. Grande vitória no Pavilhão da Luz. O Benfica venceu o Sporting por 3-2 e empatou a final do play-off de futsal com as duas equipas a somarem agora um triunfo cada. Os Leões abriram o marcador num livre de Alex Melin logo aos dois minutos da partida. No entanto, os encarnados reagiram segundos depois e empataram por intermédio do capitão Bruno Coelho. Os Leões colocaram-se novamente na frente nos segundos finais da primeira parte com Pauleta a fazer um 2. Só que na segunda parte, o Benfica entrou muito forte à procura do golo que rapidamente desse a igualdade no marcador e foi Xizcala a conseguir o empate aos 22 minutos. O 3-2 final surgiu à passagem da meia hora de jogo com Leo Gugiel e Jacaré a serem terminantes. O guarda-redes Benfica subiu no terreno e disparou e o pivô brasileiro desviou para o fundo das redes. O próximo jogo está agendado para sábado dia 17 no Pavilhão João Rocha. Amigo, não esqueças de participar neste vídeo e deixares na caixa de comentários a tua opinião sobre os temas que temos vindo a falar. Ainda tens esperanças para a contratação de Milos Carquese? E acreditas que o Benfica devia contratar este prodígio turco? Estou muito curioso para saber a tua opinião. E se és novo aqui no canal ou ainda não o fizeste, por que não hoje juntaste aos 5 Minutos ao Benfica e subscreveses o canal? É muito importante contar com o teu apoio e visto que ficaste até ao fim do vídeo, deixe-me na caixa de comentários. Esta é a gruvidades do mercado. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e este foram os 5 Minutos ao Benfica. Salve aos seus benfiquistas.